Chegar até essa recepção não é uma decisão fácil, são passos carregados de uma história de dor. Eu queria saber que providências eu tomo porque meu esposo, ele me agride, ele me dá nuvem. Enfrentar o medo e a vergonha e dizer a verdade, rasgar a alma para uma pessoa que se está vendo pela primeira vez. Às vezes eu pego roupa para lavar, para ajudar na despesa de casa para as crianças que querem e ele me machuca, meus braços ficam roxos, olha como é que está meu olho. Esta outra mulher também decidiu procurar ajuda. 32 anos de relacionamento e três filhos criados. O marido sempre foi agressivo, ela decidiu se separar. Agora o ex não quer sair de casa e a ameaça o tempo todo. Sempre ele me diz que vai me matar, que vai fazer picadinho de mim. Eu falava de vida que ia cortar minha cabeça. Se ele me ver com o outro também, ele vai matar os dois. Vítimas chegam a todo momento na delegacia especializada no atendimento à mulher que funciona 24 horas por dia. E toda noite de plantão tem homem sendo preso em flagrante. A discussão é boa. E eles tentam dar uma justificativa. Você fala as coisas, quando a mulher sai, quando a mulher não sai, não escuta, acontece isso com a gente. As histórias que passam pela delegacia da mulher são quase sempre pesadas. E o pior é saber que são cotidianas mais comuns do que imaginamos. Para não se envolver emocionalmente nos casos, o profissionalismo precisa ser forte. Em caso de violência que envolve criança, por exemplo, não tem como. Você não se comover. Aí é que está a chave da profissão, de você exercer bem o seu trabalho. É de você se comover, mas deixar o seu profissional à frente. Está ali querendo ajudar aquela criança, mas sabendo que, por exemplo, você vai ajudá-la mais se você desempenhar bem o seu trabalho. Não deixa só a emoção. E mesmo sendo profissional, não tem jeito. Estar há tanto tempo em uma delegacia assim, traz heranças para a vida. Até relacionar menos, a gente fica com o pé atrás. Porque aqui é só problema. As vítimas chorando por conta de relações abusivas e tudo. A gente fica, nossa, é bem complicado. Não quero isso para mim, é a primeira coisa que você pensa. Não mesmo, não mesmo, não mesmo. E é bom que a gente já traça um perfil desse tipo de autor. A gente sabe mais ou menos como que é. E qualquer atitude assim, a gente já ópera aí, né? Aqui não. Aqui não. Nas mesas, inquéritos e mais inquéritos. Vítimas são atendidas também por telefone. Se a senhora puder vir hoje cedo para conversar com a doutora Bruna, para ela vai ser melhor. Tanto empenho por parte de todos gera bons resultados. Nos últimos três meses, a primeira DEAN de Goiânia atendeu 2.809 mulheres. Desses atendimentos, 1.260 viraram inquéritos policiais. E 234 homens agressores foram presos em flagrante. O número de mulher que procura a delegacia só cresce. Comparando os últimos três anos, em 2016, 1.856 inquéritos foram iniciados. Em 2018, esse número vai para 2.465. Em 2016, 1.250 medidas protetivas de urgência foram expedidas. Enquanto em 2018, 1.333. Cerca de 40 policiais civis trabalham na primeira DEAN de Goiânia. A maioria é mulher. Para deixar as vítimas mais à vontade em contar problemas tão pessoais, só trabalham aqui, por exemplo, delegadas, mulheres. Mas não são só elas que estão no combate ao crime contra a mulher. Os homens também estão nessa ação e o Luiz está entre eles. Luiz é agente. Me fala como é o seu trabalho nesse combate desse tipo de crime. Então, nosso papel aqui é proteger a mulher, garantindo todos os seus direitos. E a delegacia está cheia de servidores, todos comprometidos, todos em busca de realizar o melhor papel possível para defender a mulher. O que vocês estão indo fazer agora? Agora temos cerca de oito mandados de prisão. Estamos indo cumprir. O trabalho vai além da delegacia. Com documentos em mãos, eles saem em diligência atrás dos agressores. E não é simples. Em um deles, não encontraram o investigado. Já em um outro mandado, cumprido no setor Urias Magalhães, a polícia teve sucesso. Nós temos um mandado de prisão preventiva para cumprir condições, certo? É necessário que a representação pela prisão preventiva e o cumprimento desse mandado para a gente possa cessar essa conduta delitiva dele. A maioria dos casos realmente são situações de fuga para que a gente consiga realmente terminar as investigações por conta das ameaças que ele está proferindo. E também o risco que ele volte a praticar novos crimes contra a própria vítima, contra outras pessoas. Cadeia para quem não sabe respeitar o espaço do outro. Os policiais da DEAN trabalham incansavelmente para garantir o direito das mulheres. Então, polícia para quem precisa de polícia. Você nunca imaginou estar dentro de uma cadeia por ter agredido uma mulher. Para as vítimas, um suspiro, uma nova fase. Quem sabe a chance de recomeçar. Eu acho que eu vou viver mais um pouco, né? Pelo menos eu tenho essa intenção, né? Viver mais um pouco. Viver mais um pouco. Viver mais um pouco. Viver mais um pouco. Viver mais um pouco.